Você já se perguntou por que seus pés ficam inchados e o que fazer para resolver isso? No vídeo de hoje, vamos explorar todas as causas e tratamentos para o inchaço nos pés e pernas. Fique ligado para descobrir como desinchar e garantir mais conforto para seus pés. Vamos lá! Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal sobre saúde. Hoje vamos mergulhar em um tema que afeta muitas pessoas. O inchaço nos pés e pernas. É algo que pode surgir de repente e causar desconforto, mas entender suas causas e tratamentos pode fazer toda a diferença. O que é inchaço ou edema? Para começar, é essencial entender o que é o inchaço ou edema. Essa condição ocorre quando há um acúmulo anormal de líquido nos tecidos do corpo, levando a um aumento perceptível de volume em áreas como mãos, braços, pés, tornozelos e pernas. Mas você sabe por que isso acontece e quais são as implicações para a saúde? Antes de continuarmos, não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo se estiver gostando. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do nosso canal. Agora, vamos explorar em detalhes algumas das principais causas do inchaço nos pés e tornozelos. Problemas cardíacos. A insuficiência cardíaca pode resultar em acúmulo de líquido nas pernas, devido à incapacidade do coração de bombear sangue adequadamente. Medicamentos. Certos medicamentos, especialmente aqueles prescritos para hipertensão, podem causar retenção de líquidos e contribuir para o inchaço. Causas vasculares. Ficar em pé por longos períodos, problemas circulatórios e condições como varizes, podem levar ao inchaço nos pés. Gravidez. A retenção de líquidos é comum durante a gestação, especialmente no final da gravidez, devido às mudanças hormonais e ao aumento da pressão nas veias. Doença renal e hepática. Problemas nos rins ou fígado podem afetar a capacidade do corpo de eliminar o excesso de líquido, resultando em inchaço. Você sabe identificar o inchaço nos pés? Quando se trata de identificar se há inchaço nos pés, alguns sinais visuais e sensações físicas podem ser indicativos desse problema. Primeiro, observe visualmente seus pés e compare-os com o tamanho habitual. Se notar um aumento no volume ou uma aparência mais inchada do que o normal, pode ser um sinal de edema. Além disso, pressione suavemente a pele ao redor dos tornozelos e da parte superior dos pés com o dedo. Se essa pressão deixar uma marca temporária na pele, que persiste por alguns segundos após a pressão ser removida, é provável que haja inchaço presente. Ao realizar essa pressão, observe também se há a formação de uma covinha, o que é conhecido como cacifo. Esse é outro indicador comum de edema nos pés. Além dos sinais visuais, preste atenção às sensações físicas. Se seus sapatos parecem mais apertados do que o habitual ou se você sente uma sensação de aperto nos pés, isso pode ser resultado do inchaço. Complicações do inchaço nos pés Além do desconforto físico, o inchaço prolongado nos pés pode levar a complicações mais graves, como problemas de pele, dificuldade em caminhar, diminuição da circulação sanguínea e aumento do risco de úlceras nas pernas. É crucial estar ciente dessas complicações para uma intervenção precoce. Agora, vamos nos concentrar em estratégias para aliviar o inchaço e promover o conforto. Elevação das pernas Elevar os membros inferiores ajuda a facilitar o retorno venoso e reduzir o inchaço. Exercícios suaves Movimentos simples, como flexionar os pés e girar os tornozelos, podem estimular a circulação sanguínea. Uso de meias de compressão Meias elásticas de média compressão podem ajudar a reduzir o inchaço e melhorar a circulação. Remédios naturais Algumas ervas e suplementos podem ter propriedades diuréticas e anti-inflamatórias, auxiliando na redução do inchaço. Ajustes na dieta Reduzir o consumo de sal e alimentos processados pode ajudar a controlar a retenção de líquidos. E quando será que você precisa procurar ajuda médica? É fundamental reconhecer os sinais de alerta que indicam a necessidade de assistência médica imediata. Sintomas respiratórios Falta de ar ou dificuldade em respirar podem indicar complicações graves, como embolia pulmonar. Sintomas renais ou hepáticos Alterações na função renal ou hepática podem se manifestar como inchaço nos pés, além de outros sintomas como náuseas, vômitos e alterações na urina. Dor no peito Dor no peito súbita e intensa pode ser um sinal de problemas cardíacos graves. Sinais de infecção Se o inchaço vier acompanhado de vermelhidão, calor excessivo ou secreção, pode indicar uma infecção que requer tratamento imediato. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor e útil para você compreender melhor o inchaço nos pés e pernas. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos e familiares e se inscrever no canal para mais informações sobre saúde. E se você tiver alguma dúvida ou experiência para compartilhar, deixe um comentário abaixo. Estamos aqui para ajudar. Obrigado e até a próxima!